Toma muito cuidado, porque eles estão te cercando E agora, cada vez mais, eles estão por aí Esses obsessores estão atrasando na nossa vida Eu digo a vocês, porque eu vejo os espíritos o tempo inteiro, tá? Graças a Deus, minha mediunidade aumentou Meu mentor falou assim, você vai fazer uma viagem lá pra Ushuaia Que é o fim do mundo, que é o final da Argentina Que a gente vai pegar a energia lá do Polo Sul E nós vamos aumentar um pouco mais a mediunidade Fizeram isso, isso acontece sim, é raro pra caramba, tá? Mas a gente tem que lembrar o quê? Que a mediunidade, ela é algo biológico, ela é algo físico Ela não é algo imaginário, entendeu? É como se a nossa glândula pineal fosse o nosso órgão Que faz a comunicação, é como não é, né? Que faz a comunicação entre a vida espiritual e a vida física E eles podem aumentar isso via cirurgia espiritual Preparar o nosso cérebro também pra receber essas informações A gente tem que lembrar que quando a gente vê, por exemplo, as coisas Com os nossos próprios olhos, a gente vê a luz Ele vai, entra e ele é processado aqui no nosso cérebro Então a mediunidade também é processada no nosso cérebro, né? Então isso é possível É raro, tem que ter um propósito muito grande Mas eles podem fazer isso Então eu tive um aumento significativo na minha mediunidade nos últimos tempos O que fez com que eu ficasse até confuso na realidade Porque aumentou tanto na mediunidade Que pra mim agora é um pouco difícil viver Vou falar a verdade pra vocês Antes de fazer essa cirurgia Eles chegaram pra mim e falaram assim Se você fizer isso, pode ser que você fique muito confuso E eu aceitei, eu falei, não tem problema, eu prefiro O que eu quero dizer com isso? Às vezes eu olho pro mundo físico E acho que tudo isso é uma mentira Porque eu tô tão no mundo espiritual Que as coisas no mundo físico parecem falsas Porque é a sensação que o seu espírito tem Quando ele olha pra terra Quando ele olha Que você não tá tendo essa sensação Porque você tá encarnado Mas o espírito tem essa sensação E aí fica meio confuso Fica parecendo que isso é um mundo fake Entendeu? E eu tenho bastante isso ultimamente E eu tenho até tontura Eu saio do meu corpo Então, mas eu tô aprendendo a controlar Isso aí eu vou controlar com o tempo, tá? Mas é bem difícil, bem difícil Mas o fato é que nós somos espíritos Vivendo uma experiência na carne, né? A gente nunca pode esquecer disso Galera, deixa o like Comenta a hashtag Espiritismo Raiz Compartilha E não esquece de me seguir Tanto no YouTube como no Instagram Por favor A gente precisa de apoio pra esse trabalho, tá bom? Então voltando ao que a gente tava falando Com esse aumento expressivo de mediunidade que eu tive Eu comecei a reparar Que existem muito mais espíritos do que eu achava Porque antes eu precisava de uma concentração maior Pra poder captar os espíritos à minha volta Entendeu? Então eu precisava meio do que entrar no modo X-Men Entendeu? Eu tinha que fazer um certo esforço Hoje em dia eu não preciso mais Porque como eu tô muito mais no mundo espiritual Eu o tempo inteiro eu tô ouvindo o mundo espiritual É até um pouco complicado isso Sim, é um pouco complicado Mas é tipo assim Você tá assistindo uma... Você tá numa sala Você não necessariamente tá assistindo a TV Ela pode tá ligada O som tá rolando E você não tá prestando atenção Então é isso que acontece comigo Às vezes eu tô na rua Eu até ouço bastante espírito Mas eu não preciso prestar atenção neles E aí isso aí é como se eu não ouvisse Mas eu tô ouvindo É a mesma história da TV Mas o que acontece Eu comecei a reparar muito mais agora no mundo espiritual E eu concluí Tem muito mais espíritos inferiores do que eu achava Tem espírito pra caramba inferior Eles estão o tempo inteiro em todos os lugares Em todos os países Quem me acompanha aqui sabe Que eu viajo o mundo inteiro Hoje em dia eu vivo viajando, né? Por vários países E assim Eles estão em todo lugar Todo lugar Eles querem nos atrapalhar o tempo inteiro E eles estão muito mais Maior quantidade do que os do bem Os do bem ficam trabalhando No mundo espiritual Em vários lugares Os do mal A maioria não tem nada o que fazer Fica enchendo o saco Eles ficam nos perseguindo Eles ficam nos sugestionando Eles ficam dando sugestões ruins Então eu chego perto de uma janela Ele fica pula, pula, pula Ele fica me dando a vontade de pular Não tem vontade de fazer isso Mas naquele momento Ele consegue imprimir a vontade dele em mim, né? Então eu tô dirigindo o carro Ele fica fazendo eu ter vontade de apertar o botão de desligar E eles estão em todo lugar o tempo inteiro Eles estão tentando nos atrapalhar Tentando nos deixar com raiva Tentando deixar você triste Tentando você Tentando fazer com que você fique mal de alguma forma Pra que eles possam te atacar Então daí é a importância de você estar em boa vibração Não quer dizer que se você estiver em boa vibração Você não vai ouvi-los Você sempre vai ouvir um pensamento ou outro deles Não tem jeito Só que se você tiver em melhor vibração Menos você ouvirá Entendeu? O que acontece é que agora a minha mediunidade Ficou tão grande Que eu ouço Tando em qualquer vibração Eu ouço Se tiver um espírito aqui E se quiser falar Ele vai falar Eu vou ouvir Claro que meu mentor me protege muitas vezes Mas ele deixa também eu conviver com bastante, né? Até porque muitos desses Precisam ser ajudados Então eles precisam conversar comigo Pra que eu possa encaminhá-los, né? Então Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês É que a gente vive num planeta Meu, onde tá tudo contaminado Essa é a grande verdade Tá tudo contaminado Outra coisa que tá me atrapalhando demais É, por exemplo, a energia das pessoas Porque eu diria pra vocês Que a cada 10 pessoas 8 têm energia ruim Sem exagero Por isso que a gente vive num mundo Que não compreende o espiritismo Que não aceita Que ainda não entende, né? Que muitas vezes persegue Um mundo de pessoas falsas Porque nós estamos ainda num mundo muito contaminado Então a cada 10 Ubers que eu peço 8 eu passo mal Porque eu sinto do lado do Uber E é inevitável eu não pegar a energia dele Porque eu tô do lado, entendeu? É diferente quando eu tô passando de carro Quando eu tô do lado de um Uber Ou num avião Que eu tô do lado de pessoas Ou mesmo num restaurante Passado alguns 2, 3 minutos Eu começo a absorver a energia das pessoas Porque elas estão perto de mim E não tem muito o que eu faça Não, até tem na verdade Agora ultimamente eu tenho feito uma proteção pra mim Pra me ajudar Mas isso acontece muito, entendeu? Então, olhem só A gente vive num planeta Onde tá cheio de inferior Pra tudo quanto é lado Cheio de obsessor Tentando te atrapalhar Cheio de encarnado Em baixa vibração E o mais impressionante É que você não percebe É isso que é mais impressionante O cara parece ser bonzinho O cara parece ser gente boa Mas você não sabe quais são os pensamentos do cara Então o cara fala A E pensa B Até porque eu tenho essa mediunidade De conseguir ler alguns pensamentos das pessoas Então às vezes eu vejo O cara tá falando uma coisa E o cara tá pensando outra Entendeu? Acontece muito Há muito isso As pessoas não são boas Em sua maioria São ruins Então é muito complicado A gente vive num planeta Muito difícil De você viver bem Por esse motivo também Que a gente acaba tendo Vários pensamentos ruins Às vezes certas tristezas Sem motivos Etc Então daí a importância Ainda maior De você se manter Na reforma íntima De você manter Com os bons pensamentos De você fazer O evangelho do lar Na sua casa De você não pensar Coisas ruins Que façam com que Esses obsessores Entrem ainda mais na sua mente Vamos lembrar daquela regrinha O obsessor sabe Por exemplo Que você tem uma queda Com o álcool Ele vai tentar fazer Você beber Ele vai tentar fazer Você lembrar da bebida Se ele sabe Que você é um cara Que não se controla Que é nervoso Ele vai tentar fazer Você ficar nervoso Porque a hora Que você entrar nessa sintonia Ele vai pegar você E vai te levar Para o buraco E ele vai fazer Um esforço Muito grande Para conseguir Te levar para esse buraco Então é importante demais Que a gente entenda isso E que se mantenha Em bons pensamentos Na reforma íntima Espiritualizado Não deixando contaminar Ser contaminado Por essas energias ruins Isso é muito importante Então basicamente O vídeo de hoje É mais um alerta sobre isso Fiquem espertos E tomem cuidado Que nós não estamos Num planeta muito seguro E nem muito salvo Para isso Muito obrigado galera Não se esquece De deixar o seu like E de verificar Se você está inscrito Até a próxima Tchau 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 Tchau